O americano tem 21 anos, o Luiz Brito 28, Muay Thai o americano, modalidade Jiu Jitsu do Luiz Brito, 83 quilos contra 84 quilos, mais alto o americano, 1,83 contra 1,78. Na academia, Brasília Top Team, praticante de Jiu Jitsu, campeão carioca, campeão brasileiro, vice-campeão do torneio Adul Dabi, pesando 84 quilos e 200 gramas, Luiz Brito. Tá ali com o pessoal da Top Team, Murilo, Zé Mário, Nicolai, o pessoal todo ao seu lado, e do lado aí do David Phillips, o Cristiano, Marcelo, Lucas, Luiz Brito, estilo aí surfista, bermudão. É, de calção preto americano. Tá ali justíssimo na posição, na meia guarda já, derrubou com muita facilidade. Aí agora o David Phillips, se movimentando, repondo a guarda. Tentando sair aí, para a chave de pé. Tendo dar pedaladas, enquanto o Luiz Brito tenta vir para dentro de sua guarda novamente. Colocando um bom chute na coxa, Luiz Brito. Tem envergadura bem maior. É, tá encurralando o chamado ground and pound agora, que ele empurra o adversário, vai encurralando e vai batendo, né, o Luiz Brito. Olha aí, tentando a joelhada também, agora mais um direto que atingiu o rosto do americano. Daqui a pouco tá fora do ringue, né, o David Phillips. É, o João Ricardo teve que paralisar a luta, porque já estava quase fora do ringue o David Phillips. Levou um sufoco danado, mas os dois vão voltar na mesma posição. Vai continuar pressionando o Luiz Brito. É muito comprido o Philips. Complica aí, vai chutando o Luiz Brito. Consegue se levantar e... Ficou uma bela queda. Ali o Cristiano Marcelo. Agora o David Phillips não só levou o Luiz Brito pro chão, como tá chutando o americano. Vai girando o Luiz Brito, vai tentando se defender como pode. Mas agora o momento é do David Phillips. É tentando agora aí manter afastado. O David Phillips e o Luiz Brito, dando pedaladas aí na altura do joelho. E o Luiz Brito vai cercando aí, procurando um momento para entrar na guarda do Brito ou então tentar passá-lo. Tem muita envergadura o David Phillips. Já passamos de dois minutos nesse primeiro round. Fazendo a guarda com as pernas e também com as mãos aí o Luiz Brito. Já que a envergadura do David Phillips é muito grande, ele pode acertá-lo com um chute. Os dois agora vão voltar a lutar em pé. Vamos acompanhar agora como vai ser essa luta, essa troca no início. É, aproveitou essa sequência de Jebs do David Phillips e já cinturou aí o Luiz Brito. Claro que o Luiz Brito quer levar pro chão, lógico, né? Campeão carioca, campeão brasileiro de jiu-jitsu tá querendo levar a luta pro chão contra o David Phillips. Agora o Phillips conseguiu aí travar momentaneamente, mas já com rapidez. E que queda bem aplicada que conseguiu o Luiz Brito, hein? E aí já meia guarda, ele travou ali momentaneamente o Luiz Brito, não mais o David Phillips, sabe o David Phillips, mas... Quase conseguiu agora... Olha, você vê aí o Cristiano Tite, né? Que tá aí no aquecimento, não, o Rodrigo Riscado que tá aí no aquecimento, vai ser o próximo a lutar contra o Cristiano Tite. E já passou aí a guarda, hein, Luiz Brito, já está aí. Posição lateral, 100 quilos, vamos ver se ele vai tentar montar. Tá com domínio aí da situação momentaneamente, justamente. É, já conseguiu a montada, mas explodiu muito bem o David Phillips na hora certa. Ele estava esperando justamente a montada do Luiz Brito. Porque na hora da montada, né, Borracha, que justamente fica com uma perna só apoiando, né, o adversário, aí você consegue girar na explosão. Justamente, antes que consiga estabilizar a posição. Bastante ofegante já o David Phillips. Parece mais inteiro nesse momento o Luiz Brito fisicamente. Vai ficar aí meio desajeitado, né, pra entrar na guarda do Luiz Brito, o David Phillips. E o João Ricardo, o juiz tá só esperando ali, daqui a pouco ele vai mandar os dois se levantarem de novo. É, agora é o Cristiano Tite. Mineiro. De Belo Horizonte, Cristiano Tite aí no aquecimento. Meio desajeitado pra chutar aí. A guarda, a guarda. Sem jogo de cintura, né, o David Phillips, justamente. Até na hora de chutar também, você geralmente pra aplicar um bom chute, né, Borracha, você tem que girar o quadril também. Ele não tem muito esse movimento, o David Phillips. Colocou dois bons jabs que não encontraram o alvo, mas foram perigosos aí para o Luiz Brito. Luiz conseguiu rapidamente encurtar a distância. Tentando aí derrubar, consegue aí. Olha, agora uma queda feia do David Phillips. Ele levou, né, Luiz? É, queda feia que ele levou. Luiz Brito conseguiu algumas pancadas na cabeça e agora a situação é o contrário, né. Luiz Brito é que tá chutando e tá no chão aí o David Phillips. É o Mecha World Vale Tudo, a 7ª edição que estamos acompanhando. Essa é a quinta luta. Vai tentar o dinório. A guarda do David Phillips. Tá tudo atrapalhado o David Phillips, enroscando ali nas cordas também. Mais uma vez chegando a meia-guarde, o David Phillips já tentando fugir aí por dentro para sair por uma chave de... De pé, de pé aí o David Phillips. Menos de 4 minutos para acabar o primeiro round. Vamos ver se agora o Luiz Brito vai tentar a montada de novo. E se o David Phillips vai ter bom condicionamento físico para explodir e tentar girar, né. Mas agora o Luiz Brito já tá mais cauteloso aí nessa tentativa de montada. Ele tem que passar esse braço aí na frente, né, do rosto, para evitar que o David Phillips venha para dentro dele. Justamente é o que ele fez agora. E aí consegue esticar aí o David Phillips. Agora a gente tá sem chance aí de atacar o Luiz Brito, já que está esticado. Agora é o momento aí do Luiz Brito buscar a passagem, né. E se posicionar melhor ainda. Fica batendo na costela do David Phillips, tentando incomodar e minar a resistência do seu adversário, Luiz Brito. Mais uma vez consegue aí passar a guarda. O Philips vai girando para fora mesmo, ao invés de vir para dentro. Deu certo, consegue aí dominar uma das pernas do Luiz Brito. É, agora é o David Phillips que caiu por cima. Andou o trabalho dele por cima aí do Luiz Brito. Tem muita raça. Trouxe para a guarda o brasileiro. Tá tentando agora encaixar o triângulo, tá tentando se posicionar, mas tem as pernas curtas. O Luiz Brito que dificulta aí. E é muito grande também o David Phillips, tem isso também, né. Tem que sair mais um pouco o quadril aí do Luiz Brito, que aí pode ser que ele consiga aí encaixar o triângulo. Vai ajustando melhor a posição. É, pode finalizar agora, hein. Olha o Luiz Brito. O David Phillips tá aí largado, né. Agora assim ele começa a se movimentar. Tá bem abaixado, ele não está em costura. Vai acabar pegando. O braço do Phillips já está indo para o lado, que vai dar mais pressão ainda. E o Luiz Brito tá tentando ajeitar melhor as pernas. Ali a posição das pernas para tentar a finalização. O braço agora do Phillips voltou. Agora é o que ele conseguiu daí dar uma respirada. A perna do Luiz. O Luiz Brito é muito curto. Agora ele novamente bota o braço para o lado certo. Agora... Só que o Phillips consegue novamente tirar. Ele quer atravessar o braço do Phillips para o outro lado. Olha, vamos caminhando para o último minuto desse primeiro round, hein. Vamos caminhando já para nove minutos. Botando a mão por baixo para defender aí o triângulo. O David Phillips. Novamente tentando dominar o braço. Conseguiu abrir. O triângulo. E saindo para a chave de pé, o David Phillips. Soltou. Ele tá sem forças, o David Phillips. Ele parece... Mas... Se cansou tanto que não teve condições de se recuperar, né. Por isso que ele está assim. Não estava bem condicionado, então... Exigiu muito. E não teve condições de voltar, vamos dizer assim. Vamos chamar ao centro do ringue o honoráudio ao cônsul do Japão, senhor Suzuki, para que faça a entrega do troféu ao vencedor. Eu já notava até a borracha logo no início do combate que o David Phillips estava bem mais ofegante do Tal Sem Fome, uma campanha muito bonita e o premier combate. Os médicos, aos 9 minutos e 35 segundos, o vencedor, o vencedor, Luiz Brito! Aí, a vitória do Luiz Brito com a camisa da campanha Natal Sem Fome. Evidentemente que ele quis participar dessa campanha, ele... É, justamente, Lucas, assim como todos nós do combate, né, participamos aí, fazendo chamadas, pedindo aí ao público, meus amigos, que ajudem a quem precisa. É verdade. No vazio, pensei que você fosse nocaute ali, mas no decorrer da luta você acabou de sair no bem. Bom, eu acho que grande parte dessa vitória eu devo ao Brasília Top Team, porque eu não sei se todo mundo sabe, eu moro em Porto Alegre, onde eu tenho academia. E fiquei um mês e meio no Rio, e toda a equipe da Brasília Top Team me deu um suporte, mais delícia, para essa luta. Então, eu quero dizer obrigado. Não vai dar para agradecer a todo mundo, mas um obrigado geral, porque não podia ser melhor. Deu muito aí com a Brasília Top Team. Obrigado.